A primeira coisa que eu fiquei assim com curiosidade, como foi que você percebeu de criança que tua avó era uma pessoa que curava, que sanava? Como que se lembra dessa primeira sensação dela nessa função? Então, a primeira vez que eu senti a sensação que minha avó era pajé medicinal foi quando eu fui na casa dela e eu tinha um problema no meu nariz, que tinha carne crescida e saía sangue, quando eu cheirava rapé. E ela disse assim, minha filha, senta aqui que eu vou fazer um cozimento. E ela pegou as ervas medicinais perto da casa dela, cozinhou e estava fazendo compressa no meu nariz. Quando eu percebi, olhava para ela, eu sentia que ela estava me curando. E quando eu comecei a cheirar rapé de novo, não saía mais sangue, eu conseguia respirar melhor. E eu disse que eu estava curada. Então, todas as vezes que eu sentia dor de cabeça, duplia mal-estar, sentia alguma coisa ali no meu corpo, eu já ia, na minha avó, eu disse, pô, eu estou assim, estou sentindo isso. E ela vinha com medicina e me curava. Foi aí com 12 anos que eu comecei a ver ela como uma pajé medicinal, que ela sabia curar as pessoas. E como foi que evoluiu essa sensação em você, isso que você enxergou nela, como para chegar a que você quisesse convertir-se também em uma pessoa que está num entorno de cura, que quer fazer ajuda para as pessoas, para que as pessoas tenham saúde? Então, nesse momento, ela já curava outras pessoas da comunidade, ela já estava trabalhando com a medicina com as mulheres, porque ela é parteira indígena também. Então, ela já estava levando as medicinas para as outras mulheres da comunidade. E eu, como era criança, eu ainda não entendi. E depois que eu comecei a entender, eu comecei a compartilhar com as pessoas mais próximas de mim também. E aí, eu comecei a dizer, a minha avó sabe da medicina. Tem aqui, eu levava para as outras pessoas a medicina. Eu trazia o problema para ela, ela dizia, minha filha, está aqui a medicina. Esse aqui faz o chá, toma de manhã, à tarde e à noite, quem vai ficar bem? E como foi que você decidiu ser enfermeira? Eu não sei se você já tinha experiência fora da comunidade, se tua vida era só dentro da comunidade. Porque sei que muitas pessoas dentro das comunidades saem fora para estudar e depois voltam. Algumas não voltam. Sei que é um tema complexo também, não? A integração, queria saber como foi que você decidiu ir para fora para estudar, assim? Então, eu nasci e me criei na aldeia. Quem me pegou no colo a primeira vez foi a minha avó, a Pagé. Então, ela é parteira, ela que me pegou. Então, eu tenho o nome dela também, que era o Ni. O nome da minha avó era o Ni também. E eu nunca saí da comunidade. Eu resolvi fazer enfermagem porque eu queria também entender um pouco da saúde dos não indígenas. Porque no meu pensamento, no meu propósito, é unir as duas medicinas. A tradicional dos povos originários e a medicina dos não indígenas também. Porque a gente pode trabalhar junto. E aí, a gente pode trabalhar com duas medicinas sem nenhum preconceito, com respeito. Por quê? As duas medicinas curam. Trabalhando com responsabilidade. Só que hoje, a gente vê que as pessoas estão usando mais o químico, mais a tecnologia. E desmatando mais a floresta, está matando as nossas ervas medicinais. Então, a gente precisa dar valor a isso. A medicina natural também. Então, foi aí que eu tinha que fazer farmácia, mas era mais caro. E eu não tinha condições. Então, eu resolvi fazer enfermagem. Por conta que eu ia entender um pouco também sobre a saúde. Eu ia saber que horas que a gente ia poder trabalhar com medicina natural. E eu ia saber que horas a gente tinha que levar a pessoa para o médico. Para fazer outros tratamentos. Então, eu não tenho nenhum preconceito com a medicina. Dizendo que a outra medicina não serve, não funciona, não vai prestar. Não. Eu tenho o maior respeito. Mas também eu quero que tenha respeito com a minha medicina. Porque, primeiro, acima de Ipanirique, é Deus. A gente vai usar a nossa medicina tradicional. Se ver que não está dando certo. Que a pessoa precisa ir no médico, a gente vai trabalhar junto. Então, foi por esse propósito. Porque eu fui sair da aldeia. Passei quatro anos fora, em Rio Branco, na capital. E depois voltei novamente para a aldeia. E estou aqui fazendo esse trabalho. Ainda não é voluntária. Ainda não estou trabalhando aqui. Mas eu estou trabalhando numa formação de uma casa de farmácia viva. Do nosso viveiro aqui dentro da comunidade. Você pode explicar bem como é o projeto e em que momento está? Da farmácia viva? Então, a gente pensou aqui, principalmente com as mulheres e a página medicinal. de montar uma casa onde podemos guardar nossas medicinas, as garrafadas. Por quê? Hoje a gente vê que a nossa população está crescendo. E cada vez mais, as matas que estão mais próximas, a gente está derrubando, fazendo casa, fazendo roçada para plantar legumes. E muitos jovens não sabem o que é medicina. Sabem o que é... Não é. Ortiga, sabe o que é que... Não é. Sabe... Só um pouquinho. Não tem problema, não. E aí, sabe... Não... O que são as medicinas? Então, quando faz a casa, ele derruba todo o prantio de medicina e acaba e vão ficando mais longe. Então, a minha avó tem 85 anos. Ela vai andar na mata, duas horas na mata, para buscar uma medicina e voltar. Quando ela voltar, a pessoa deve já ter entrado em óbito. Porque é longe já. Então, a gente... O que a gente pensou? Fazer uma casa, um viveiro do lado, onde a gente vai plantar nossas medicinas e também guardar nossas garrafadas. Porque se você precisar dizer assim, Iruni, estou precisando de uma garrafada de dor de cabeça. Eu já tenho aqui. Eu vou só lhe mandar. Da mesma forma, se alguém precisar da aldeia aqui, vem buscar aqui na farmácia viva. Não dizer assim, daqui dois dias eu trago para ti. Porque é o tempo que eu vou lá buscar e fazer, e entregar para a pessoa. Então, o propósito foi esse, de a gente fazer uma casa. E também a gente vai estar trabalhando com a educação. Porque hoje, o nosso futuro são os jovens, as crianças. Então, a gente precisa entrar diretamente com a educação dentro da escola, levando livros, panfletos, medicina. Está aqui uma planta para você plantar na sua casa. A gente fazer palestras sobre o que é medicina, a pessoa entender o que é, para que serve aquela planta. Então, hoje, a gente estava numa campanha, no site de benfeitoria, para a gente poder arrecadar um dinheiro, para a gente poder construir a casa. Porque, sabe, nós temos madeira, temos molde, mas não temos gasolina, não temos prego. E hoje, a gente não quer fazer uma casa que daqui a dois anos a gente já vai tirar ela, porque a madeira é assim. A gente quer fazer uma casa que possa durar cinco, seis anos, para depois a gente reformar. Então, hoje, a gente fez essa arrecadação. A gente não chegou no nosso ponto final de arrecadação, no nosso propósito, mas a gente já está trabalhando com o viveiro. Hoje, o trabalho da farmácia viva, estamos o quê? Alimpando a floresta embaixo, deixando as árvores para dar sombra, para plantar as medicinas. A gente vai fazer uma busca na floresta de dois, três, cinco dias e voltar a trazer e plantar mais perto de nós, aonde vai ser a casa. Então, a gente hoje está nesse ponto, né, de plantio, que nós estamos no inverno, muita chuva, então está bom de plantar. Então, a gente está plantando as medicinas. Depois, ano que vem, no verão, onde está muito sol, muito quente, a gente vai entrar para a mata para poder tirar as madeiras e construir a nossa farmácia viva. Então, hoje está nesse ponto da gente poder fazer só o viveiro. Hoje, a gente está com esse pensamento só de plantar, plantar muitas medicinas e buscar também com outras pessoas que sabem sobre as plantas naturais, a gente buscar essa parceria também de vir aqui, né, você conhece uma medicina, vir aqui na nossa comunidade, vir plantar, vir nos ensinar, porque a gente não quer só plantar medicina Xanináua, que é plantar outras medicinas também. E como sente a comunidade assim, o projeto? Valora, sente a importância? Como está vivendo? Então, no primeiro momento, as pessoas ficaram muito surpresas, porque a gente tem 800 pessoas de população aqui na nossa comunidade, 800 pessoas. Então, ficaram pensando, isso vai dar certo? É o que precisava para a comunidade, né? É o que estava faltando, essa valorização de uma farmácia viva aqui dentro. Porque a gente viu que tinha cerimônias com ayahuasca, tinha rapé, tinha escola, mas não tinha uma farmácia que a gente... Poxa, é verdade. As pessoas, quando viram o projeto... Isso é verdade, Andressa. Estavam precisando disso, da gente valorizar. Porque não adianta eu cheirar meu rapé e não ter medicina, porque o rapé vem da floresta, vem da medicina. Então, eu preciso de medicina. Não adianta tomar ayahuasca e eu não plantar um pé de cipô. Porque precisa do cipô, precisa da medicina para me tomar. Então, as pessoas gostaram muito, estão nos apoiando, né? Estão com essa expectativa aqui dentro. E a gente está buscando ajuda também, parcerias, pessoas que possam nos ajudar. E também a gente entrando nesse enfrentamento de ser mulher, né? Da gente bater ali na frente, a gente quer esse projeto, a gente quer fazer essa casa farmacêutica, viva aqui dentro da comunidade. E estão nos apoiando, né? Estão nos incentivando e também estão muito ansiosos para essa farmácia viva já estar em pé. Claro. E que plantas estão plantando já? São diversas plantas. A gente só... A gente viu que a gente tem mais de 350 plantas medicinais aqui na comunidade. Mas os principais são para banhos, para tirar toda a energia negativa, para dor de cabeça, para câncer, para próstata, para dor no estômago, para úlcera, dor de dente. Então, também para fazer dieta, para aprender a cantar melhor, para aprender a desenhar os desenhos de alenaua. Então, são essas diversas plantas que a gente está plantando aqui para difumação. Na época do Covid, a gente usou muita difumação. Então, a gente está plantando mais essas plantas aqui. E também, não só plantas medicinais, mas também como plantas que a gente podemos... frutíferas. Porque precisa dar sombra para as plantas, então a gente está plantando também. Eu acho que a comunidade tem uma visão... Quando fala de cura, eu acho que a visão de cura é uma coisa integral, não? É bem diferente de quando você toma um remédio na cultura ocidental, que muitas vezes a gente só toma um remédio e acha que a cura vem só tomando um remédio. Mas a visão da comunidade e da cura não é a mesma coisa, não? É uma coisa mais integral, não? Então, essa questão de cura, todo dia estamos tomando medicina. É todos os dias de fumação, chazinho, imunidade. Nós temos essas plantas aqui dentro da nossa comunidade que a gente pode fazer a cura dentro da comunidade junto com as pessoas. quando você falou isso da medicina, isso é verdade. A medicina do não indígena, tu toma um dipirona, uma cápsula, passou, mas já dói teu estômago. E o nosso chá, não. Passou aqui porque é natural. Não sente. Passou a dor de cabeça, isso não vai atingir teu estômago. Isso não vai atingir teu estômago. Então, você está se curando. Então, você vai estar tomando. Nós temos nosso chá todos os dias para quê? Não tem a vitamina C? Nós também temos nossa vitamina C em forma de chá. Então, a gente toma todos os dias, pouquinho. Tem também o que chama de coquetel para ficar a pessoa mais forte tomando a aveia. Nós também temos o nosso. para limpar, tem o purgante que as pessoas falam. Nós temos nosso campo. A limpa tudo, até câncer. Se você tiver, você tira o câncer. Vomita. Então, essa cura natural, a gente vem buscando todos os dias, mas também respeitando a natureza, respeitando as medicinas e dizendo que cada vez mais que as medicinas naturais podem estar junto com nós jovens e principalmente com as pajé que são bibliotecas vivas da nossa comunidade. Então, a gente precisa dar valor. Hoje, tem duas pajé mulheres na nossa comunidade. Uma com 65 e outra com 85. Então, a gente precisa valorizar. Precisa aproveitar. E como estão fazendo para que esse conhecimento fique guardado tão... É uma coisa que fica na cultura oral ou vocês estão fazendo escritas, um registro, livros, sei lá. Como estão fazendo para que isso fique guardado bem? Então, aqui a gente tem pessoas já estudando a pajelança, estudando para ser pajé, ser pajé medicinal. Hoje, infelizmente, não temos nada. Algumas pessoas, como eu também tenho uns vídeos, algumas palavras, alguns vídeos dentro desses dois pajés. mas hoje a gente já busca dentro dessa farmácia viva câmera, drone, gravador para poder gravar e lá na farmácia viva chamar os jovens da escola, as criancinhas e passar. No telão, a espagé falando e eles escutando e olhando qual é a medicina. Então, hoje a gente tem esse projeto também de a gente poder fazer essas gravações das medicinas, das histórias, de como surgiu o primeiro índio no Brasil. Então, a gente tem buscado também isso. Tem pessoas que... Nós já temos livros, Xaninal, aqui. Nós também já temos gravações e tem muita coisa anotada no caderno. Mas hoje a gente já está evoluindo, também como eu acabei de falar. A gente quer trabalhar com as duas medicinas e também usar a tecnologia com a intenção de poder deixar guardado para as futuras gerações. Então, a gente está com essa intenção também de comprar uma câmera, um gravador, para a gente poder depois passar no telão e mostrar. Tu vir aqui na nossa comunidade e está aqui, passando para você olhar e ver. Para você estudando também, porque a gente sabe que nós não estamos aqui para sempre. Então, tudo que eu sei aqui eu vou levar. Então, aí a gente já está pensando nisso também, né? A gente está dando conta porque a gente perdeu muitos anciãos que levaram todo o seu conhecimento e a gente não sabe. E hoje a gente vai usar essa tecnologia em favor de deixar esses registros aqui para nós. E a comunidade não tem sido invadida com conceitos contrários à própria cultura? Como quando acontece que às vezes que se falam que, por exemplo, que a medicina que só serve é medicina ocidental, branca. Como é a relação da comunidade com a medicina ocidental? A relação mesmo que a gente mora muito próximo da cidade, mas mesmo assim, graças a Ipaniri, que é Deus, a gente trabalhou muito com a medicina da nossa comunidade. a gente sempre bruscou a ocidental nos últimos casos. Então, a relação com nós aqui da aldeia morada nova Xuninauá sempre foi viva a medicina. Pode ir em qualquer casa daqui, sempre tem uma folhinha ali que serve para vômito, para dor. Então, eles sempre buscam primeiro o chá, o banho de ervas, o cozimento para depois ir lá na cidade e buscar ajuda. Então, essa relação ainda é muito viva aqui dentro ainda de medicina aqui. E você está se formando como Paché também? Sim, eu estou nesse estudo. Eu era para mim ter se formado já, mas eu fui para a busca de outro conhecimento e agora eu estou aqui na comunidade e estou estudando as ervas medicinais, os cantos, os rapé, então, também estou me tornando porque a gente não escolhe ser Paché. Eu sei. A gente não pode, a gente vem com dom, né? Então, esse dom já veio comigo, eu sinto, eu vejo a hora que é para curar, só que ainda preciso de muitos estudos com as anciões para eu poder me fortalecer. Mas, eu penso, sim, em ser Paché das medicinas naturais e também respeitando uma coisa que é tão pouca aqui dentro e no mundo ocidental, respeitando que as ervas medicinais curam e que os medicamentos também vão curar, mas em dose certa, porque eu não pegar a minha garrafada, transformar em uma cápsula natural e lidar sem usar nenhum químico. O quanto isso ia mudar a humanidade, né? Até pessoas estão morrendo hoje pela própria boca, alimento, medicamento, só coisa ruim ali dentro da gente e as comidas naturais e os remédios naturais, né? Hoje tem muitas pessoas que não precisam de tudo aquilo para viver, eles só estão precisando de saúde, então a gente vem buscando esse conhecimento aqui dentro da aldeia também. Eu queria perguntar para você que opina das modas que também tem com as medicinas tradicionais, a procura da ayahuasca, do japé e o uso que se está fazendo não só dentro das comunidades mas fora por pessoas que estão usando a medicina indígena, mas sem todo o conhecimento, sem ritual. Que opinião tem do momento atual da expansão da medicina indígena? Então, estou vendo muitas pessoas, como você falou, usando as medicinas indígenas de forma errada. Hoje a gente viu que o capitalismo está enchendo a cabeça dessas pessoas e tomou uma vez e já disse que é pajé. Fez ritual, foi numa aldeia e já colocou cocá e eu já vou servir medicina. Não é assim. Mas uma coisa que eu tenho aqui estudado também dentro da comunidade é que você não está brincando, você não está tomando unir sozinho. O unir ayahuasca é uma pessoa dentro de você. Para nós é nosso segundo Deus. Você não está mentindo para ayahuasca, você está mentindo para você mesmo. E quando você está usando essas medicinas, ela vai te cobrar. você vai não ter acreditado que você faz o que se paga. Então, é a mesma coisa da medicina. Você pode servir medicina um, dois, três anos, você é o pajé, estudou, mas vai ter um certo dia que a ayahuasca vai ser simples. Está aqui. Agora, é isso aqui que você vai ter de volta. A pessoa vai ficar doente ou a pessoa vai ficar doida. Então, tem esses prejuízos também da pessoa que mente com as medicinas. Mas hoje a gente tem feito conferências de ayahuasca nas aldeias falando sobre essas pessoas que usam as medicinas ilícitas sem respeito, sem nenhuma autorização de um indígena que a gente podemos denunciar. Hoje, nem nós mesmos podemos viajar com medicina para outro país. Se a gente viajar, a gente somos presos. E por que outra pessoa está fazendo isso pela gente? Manchando o nome dos povos originários. Então, a gente vê assim, muitas pessoas deixam de comprar rapé por conta que tem cocaína dentro. Já foi pego. As pessoas estão usando de outra forma. As pessoas estão usando ayahuasca de uma forma que você não sabe fazer, faz com qualquer planta perto de sua casa e a pessoa toma e fica doido. Já tem relatos. Usa campur mata a pessoa. O campur que o nosso povo chaminal é a única medicina que mata. Não conheço o que é campur? A vacina do sapo. A opinião que eu tenho é que nós povos originários já estamos se reunindo para poder combater essas pessoas que estão usando as medicinas de maneira errada, sem permissão de ninguém, porque precisa de permissão da Sunae. Então, a minha opinião, tenha cuidado. com as medicinas. Procure saber de onde que vem. Quem está fazendo? Compra medicina da aldeia. Compra rapé da aldeia. Fale com os pajé. Procure saber mais. Não é uma medicina que está em São Paulo, ali naquela feirinha e compra aquele rapé para cheirar. É uma coisa que está entrando no teu corpo, no teu nariz. Você pode morrer. Então, a dica que eu dou o conselho, usa a medicina das próprias aldeias. Ajude nós, aldeias, porque, enquanto, um está dizendo que é pajé do povo tal, a aldeia está aqui tentando se sustentar com as medicinas, com os rituais e valorizando. Então, muitas vezes, as pessoas vão dizer assim, não, foi lá da aldeia da Andressa, mas não foi eu. Então, já manchou o povo Xanindaua, já tem uma visão ruim. Então, procure saber, procure saber da aldeia que vem, procure saber que se é de uma aldeia, porque rapé, ayahuasca, principalmente, ayahuasca, não se vende. Foi a medicina que Deus deixou para cima da terra para nós. Não se vende. porque é uma medicina que você está comando, que você vai se curar. Então, para nós aqui, ayahuasca não vende. Não é um meio de sustentabilidade, não é um capitalismo para nós. Então, é o que eu vejo hoje, que está acontecendo. E é muitas pessoas, não é pouco não, em todo canto, em todo mundo. Sim, por isso, uma última pergunta sobre isso que eu queria fazer para vocês. se você pode falar da importância da pessoa que se forma como palha, porque não é uma coisa simples, é uma coisa que não, que tem um jogo essencial, não, para a comunidade e para as ceremonias. As ceremonias não é qualquer coisa, não? Gostaria que falasse da preparação e do caminho do ser pagê. Então, como eu falei, o pagê já vem com dor. Agora, se eu quero, se eu não tiver esse dor, eu quero me preparar para ser pagê, nós temos duas medicinas, a jiboia, um ser divino, e o mukha, que é uma batata que fica dentro da terra, que a gente coloca na boca e mastiga para a gente poder virar pagê. seis anos estudando, seis anos para ser pagê. Sem doce, sem mulher, sem salgado, sem ver a luz aqui, é dentro da floresta, escondido com a jiboia, que a jiboia vai te ensinar e principalmente com a alasca. Então, essas informações aqui dentro da nossa comunidade, a gente trabalhamos mais com as pessoas que vêm com esse dor, porque hoje não é mais qualquer uma pessoa que quer virar pagê, quando a gente fala que é seis anos, é muito tempo. E principalmente aqui na comunidade, que os jovens se casam muito cedo, tem filho muito cedo. Então, hoje, estamos trabalhando com as pessoas que têm esse dom, porque quem tem esse dom precisa sim fazer dieta, mas não é de seis anos. você vai fazer dieta um mês e aí você vai para a floresta, vai conversar com a jiboia. Você não precisa matar, não precisa pegar na jiboia. Ela, de longe, ela vai te mostrar o encanto e aí tu vai receber. A partir desse momento, tu vai entrar em uma miração e você vai ver que você vai para a floresta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto